As crianças, é a vida, 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 é a vida. Vamos embora, vamos mais! E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu devia ser bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser, eu apenas aprendi Eu sei, eu sei Que minha vida devia ser, é melhor e será Mas o mundo é o que eu ensinar É bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita Mais um clássico pra gente cantar junto aqui, ó É assim, ó A minha alegria atravessou o mar E andou na passarela Fez antes de parte fascinante Canta aí O maior O melhor falão do navio aqui, ó E eu serei dono dessa festa O rei Explode de alegria Veio de uma gente tão modesta Bora, meu parceiro Eu vi Eu vi Eu vi Esse é um ensaio carnavalesco Para desse lar O mundo inteiro que espera Hoje é dia do rio do chorar Levei o meu samba pra mãe de santo reta Quando o mal olhado carrega o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rio do dor door E com o mar E com o mar É hoje o dia Oh, vem A alegria te honra no ar E a tristeza Nem pode pensar Chega, diga, espelho meu Diga, espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu A cigana, a cigana, a cigana, a cigana, a cigana É assim, ó A cigana meu Meu destino Samba, não para Eu sonhei Bola de cristal De ouro de luz Eu sempre perguntei O que será Como vai ser O meu destino Já desfolhei O mal me quer Primeiro amor E o venido Maravilha Que vai chegando o amanhecer Pela verdade Só de acabar E o que abri Juntis E eu ferei Feliz Ele fez Como será o amanhã Responda a quem O que daria acontecer Será como Deus quiser Como será Como será o amanhã Responda a quem Quem sabe a Deus Inc Regula O que ira validation O que ira acontecer O meu destino Será como Eu só Bola Tchau!